E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Falando Vários. No vídeo de hoje a gente preparou um vlog, porque a gente quer brincar com a câmera mais um pouco. Hoje a gente vai testar como é que fica a imagem enquanto a gente está dirigindo de carro. Terça agora a gente postou um vídeo caminhando, dando um rolé, mostrando um pouco da Polônia. E deixem nos comentários qual formato vocês gostaram mais, se é este, do vídeo de hoje, a gente andando de carro ou vocês preferem que a gente mostre a Polônia mais caminhando. E bom, a gente está indo até a academia agora, apesar de ser domingo, e a gente quer levar vocês com a gente. Então, bora lá. Galera, como vocês... Eita, não está vermelho aí para ti não. Como vocês devem ter visto pelo título do vídeo, eu vou começar a aprender polonês aqui na Polônia agora por causa de um plano de trabalho lá. Não sei se dá para dizer que é convênio, mas é um benefício que tem junto com a escola de inglês e polonês. E daí todo ano eles perguntam quem tem interesse para fazer. E daí, tipo, as aulas é lá na empresa mesmo, lá onde eu trabalho. E daí é separado por nível e tal. E daí o meu nível... É o nível mais cabaço, tá ligado? Porque eu não falo nada de polonês. E essa rua é a que nos lembra mais o Brasil. Ah, pode crer. Essa rua aqui esburacada, caramba. Tipo, esse aqui... Ela está sempre em obra. Mas esse aqui é um caminho alternativo, né? Porque a gente está indo para a academia agora e normalmente o caminho que a gente pega, ele... Durante semana, ele tem bastante movimento. Aí a gente fica preso em semáforo o tempo inteiro. Inclusive a gente poderia ter ido por esse caminho, né? Esse cara vai parar, hein? Eu acho que vai. Esse caminho está meio sacanagem com a gente hoje. O Frisco é um mercado que acho que ele veio fazer entrega. Porque dá para você comprar mercado online e pedir para entregar. E o Frisco... Acho que é um dos únicos que entrega. Porque talvez o que eu já fui entregue também. Mas enfim, o que eu estou falando? Ah, tá. E daí... Acho que ano passado eu tentei me inscrever, nem sei, não lembro. Mas acho que não fechou a turma. E esse ano, como é online, daí é meio irrelevante se tem turma ou não. E ele vai ser eu e mais três malucos. Eu, um indiano, um cara com o nome dele é Vladimir, acho. Meu Deus, não sei se é russa ou o quê. Acho que tem um Vladimir que eu trabalho junto comigo. Mas... Ele é russo. Mas ele está num time de outro país, acho. Mas eu não sei, enfim. E acho que tem um brasileiro, inclusive, no... Nessa turma aí que fechou para aprender polonês. Pelo menos ele tem um nome bem brasileiro. Eu não lembro do nome dele, mas ele é bem brasileiro. Eu não quero falar o nome dele, porque daqui a pouco ele escuta o vídeo e fica... Ah, como assim ele está falando? Foi mal. E desse aí. Quero ver se dessa vez eu aprendo. Porque na verdade eu estava tentando aprender a falar polonês já. Mas de um método que não funciona muito efetivamente. Por exemplo, eu todo dia de manhã estava entrando no Duolingo e fazendo umas atividades lá para... Para aprender o básico, pelo menos. Mas, cara, eu aprendo de manhã e até a noite eu já esqueci. E daí eu vou fazer a mesma atividade de novo, eu tenho que aprender do zero. Então, para mim, não estava adiantando muito. Eu estava tentando também decorar umas frases para falar, as frases que eu mais falo no mercado. Para pedir carne ou whatever. Acho que eu vou reto aqui. Não, acho que eu vou para a esquerda aqui. É um caminho alternativo também. Vou fazer um caminho alternativo ali. Porque essa rua aqui para frente, ela também fica bem ocupada durante a semana. Fica cheia, cheiaço. É, tem uma desgraça de uma sinaleira no final e aí fica aberto por, tipo, três segundos. Mas esse caminho que a gente está fazendo agora, ele é bem mais bonito. Eu acho que ele é bem mais bonito. Aqui à esquerda tem um parque. Um parque que, inclusive, a gente veio durante o inverno. E a gente fez um vídeo mostrando. O vídeo que a gente tem na neve é nesse parque que é à esquerda. Tá ligado? Aí aqui à direita tem mato, mas acho que é terreno privado, né? Acho que é casa aqui à direita. É, acho que se eu estou se esforçada para ver umas casinhas para lá. Inclusive, uma vez a gente passou aqui, tinha uma parada de emissora de TV ali, você lembra, amor? Ah, sim, nossa. E tinha um casal, assim, com um filho deles, acho que já meio adulto. E eles estavam dando uma entrevista para umas câmeras, estava bem zoado. A cara deles era meio de tristeza, não sei se era uma história triste. Eles estavam de sofrência, tá ligado? Sei lá. Eu até queria, por curiosidade, saber qual é que era a história, mas como é que eu vou pesquisar, tá ligado? Como é que eu vou achar essa história? É, deixar uma história, tipo, meio pequena, no meio de Varsóvia, tá ligado? É, foda. Mas enfim, olha ali, tem um Tico desenhado. Olha lá. Pênis. Olha ali direito, no meio das velhas. Agora, olha. A primeira vez que eu vejo um Tico desenhado. No Brasil, a gente vê bastante, mas aqui é o primeiro. Um Tico bem humilde, inclusive, se comparado com a galera, com os desenhados no Brasil. Ah, esses tempos eu vi um vídeo de um cara que estava de avião e fez no céu um pênis gigante. Ah, na Polônia? Não. Acho que não. Só por aí. O que isso aqui é esquerda? Acho que é uma parada de futebol ali, acho. Ah, tem um campo por aqui. Tem, tem um campo. É que eu não gosto muito dessa rua, porque ela é bem pequena e... É pra ser dupla, né? É. Só parece que passa gente. É, e é foda que às vezes tá vindo um carro da esquerda, eu tenho que ficar bem perto da calçada aqui. E é foda, parece que eu vou subir pra cima dos pedestres, tá ligado? E era só, a polonesia é foda, velho. Aqui não era pra estacionar, tá ligado? Mas os caras agarram o carro no meio da rua aí, foda-se, tá ligado? Bro. Bro. Ele tá falando pra sair, amor. Tá bom. A gente se só vai, foda-se. Vou passar. Porque aqui... É, tem uma lei aqui, né? Não pode ficar muito perto dos ciclistas. De acordo com a lei que eu tive que decorar pra fazer lá na parte teórica, eu tenho que dar, tipo, se eu for ultrapassar um ciclista, eu tenho que dar um metro e meio, tá ligado? A distância dele. Aqui, essa rua aqui, velho, olha. Não era pra estacionar também. Mas e aí? E aí, quer dizer? Tipo, eu acho que tem umas vagas na esquerda, na direita, sei lá. É, à esquerda tu pode estacionar, à direita não. Ó, velho, daí aqui é um carro de cada vez, tá ligado? Olha aí. Foda. Aqui, na verdade, não sou na polônica. Essa aqui é a Europa inteira, assim. Os caras têm muita rua aqui, assim, tá ligado? De você tem que parar, você para e espera o cara vir, ou o cara espera tu ir. Mas, enfim, nessa parte que eu tô craque já, tá ligado? Passo na hora do rush aqui. Uma tranquila, desgraçada, mas tudo certo. Tô ninja. Tem bastante bicicleta aqui hoje, né? É, o tempo deu um solzinho, né? A galera gosta de uma bicicleta. É, a terça frente gravou um vídeo caminhando. Infelizmente, o tempo não ajudou. Ficou feiaço, né? Nubladão. Mas hoje tá bem bonito o tempo. Eu gosto desse clima, assim, tá um friozinho hoje, porque a gente tá saindo do verão aqui. Apesar de que é verão, justamente... Já começou? Não, já começou o outono. Já começou o outono. Bah, o outono a gente vai fazer uns vídeos bem da hora. A gente vai nos parques aqui, outono, na Polônia. É bem foda, bem foda, bem maneiro. Mas a gente tá em início agora. Aí eu acho bem maneiro aí, essa... Quando a gente tá entrando ou saindo do verão, que fica um sol da hora e um friozinho, tá ligado? Aí... Aí o clima... Tipo, o dia fica de verão, mas não fica aquela sensação ruim do verão desgraçado. É só a beleza do verão, tá ligado? É só a beleza do verão. É uma sensação da hora. Você vê que a academia é meio longe, velho. Hoje, que o trânsito não tava tão sinistro, a gente tava, o quê? Dirigindo uns 15 minutos já. Que 15? 8 minutos? 8 minutos vai, né? É pertinho. É pertinho. Esquece o que eu falei, galera. Agora dobrar aqui pra esquerda. E, tipo, essa parte aqui da... Que você tem que atravessar uma avenida, tá ligado? Pra ir pro outro lado. É muito comum no Brasil. É que é tri-raro, tá ligado? Tipo, essas paradas aqui sem semáforo. Que você tem que esperar e... Eles adoram semáforo. É, aqui adora semáforo. Eles veem uma oportunidade e largam uns três, tá ligado? É que aqui se tu não coloca, dá muito acidente, cara. Polonês é muito maluco, tá ligado? Esse cara vai me esperar? Ele não ia? Ele tinha que esperar, tá ligado? Seria polonês. Polonês é foda, velho. Mas tudo certo. Aqui, esquerda, você pode ver que o Polonês é foda. Tem uns 15 carros quebrados aqui abandonados. E só ali naquela parada de atravessar a faixa, a gente já viu uns três acidentes, tá ligado? Aqui é como parece muito acidente. Mas tudo certo. A academia que a gente vai, aquela ali na frente, não parece uma academia, tá ligado? Olhando assim. Não tem lugar escrito, eu acho. Ah, não, tem as bandeiras ali, ó. Just Team. É ali que a gente vai. E tem um estacionamento próprio, mas eu acho mão de estacionar. E é muita mão de estacionar. É, tem que tocar o interfone, falar da praxa pro cara. É, tem que tocar o interfone, negociar. E daí tem uma regra que você pode estacionar em determinados horários. E daí você entra e se sai no prédio dos outros, tá ligado? Uma parada que não tem nada a ver com o Just Team. Parece que você tá invadindo o prédio dos outros. Galera, a gente chegou aqui na academia e... Cara, eu não sei se vocês gostam desse tipo de formato, tá ligado? Dirigindo, vlogzinho. Se vocês gostam... Eu tô me olhando aqui, não sei lá pra ver como é que tá o jeito. Se vocês gostam, deixem nos comentários que daí a gente faz mais desse tipo de conteúdo. Que inclusive é mais fácil pra gente. É, a gente vai pra outros lugares, né? Não vai sempre pra academia. A gente vai pra outros lugares mostrando a Polônia aí, enquanto a gente dirige. E, boa galera, é isso aí. Enfim, deixa um joinha no canal aí, pra ajudar o canal. Desculpa, deixa um joinha no vídeo pra ajudar o vídeo. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu, polôs. Valeu, polôs.